Pera aí, segura aí pra mim! Ai, meu Deus, quase que eu perco. Que isso aí, dona Odete tá de mudança? Não, dona Odete tá aqui. Ela faleceu ontem, só encontraram coco hoje. Pelo amor de... Bota ali pra mim, meu, teu roupa. Aperta qualquer andar. O que não faz mal a ninguém, não, senhora. Só quem faz é quem tá vivo. Vambora, menina. Aperta qualquer andar. Ajuda ele aí. Gente, ela tá gelada. Tira daqui. Tira daqui.